Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 4 de sobrevivência, sobrevivência não, porque é nosso mundo, mas eu quero falar uma coisa com vocês, eu vou ficar buscando só Minecraft no canal por algum tempo, tá? Por causa que eu vou tentando pegar um PC novo, tá? Mas aí esse corona, filho, isso aí tá difícil de passar pra eu conseguir pegar um PC novo, galera. Aí eu vou buscar só Minecraft pra algum tempo. Legal! Bom, aí eu acabei de ficar parando de buscar sobrevivência, que a gente tinha no último episódio iniciado a construção com a nossa nova casa, quer dizer, com a nossa casa. Que o que eu fiz só foi a escrocura dela, tá? Que ficou assim. Mas aí eu vou melhorá-la, tá? Se eu vou ficar aí só vou por as paredes. Aí até aqui eu vou por também, tá? Que será de pedregoso, tá? Mas primeiro eu vou comer pra ficar de tia, tá? E eu vou tentar pegar um episódio pra fazermos uma plantação nova, cara. Sabe qual começou que vai ficar sem comida, galera? E aí você vê como que é uma sofreia dessa ali. Vou esperar antes que outras crescerem, tá? Aí eu vou colocar a corte de algumas, tá? E coletá-las. Então, bora lá com essa nossa humilde resistência. Porque galera, isso é pretendo que vocês são o mundo, cara. Tipo, com várias construções. Se essa nossa série curar por Páscoa de Tempo, eu quero ver um episódio... Um episódio não, quer dizer, um episódio mesmo assim de ter feito essa nossa primeira construção. Isso é existe, porque pode acontecer que eu desmançara nossa casa e pôr outra no lugar. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Se é que eu só vou pôr o resto assim na casa Eu vou pôr o resto 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 Eu ensinei as paredes aqui Galera Eu vou pôr o resto 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 Bom, vou dormir e vou trabalhar na casa. Bom, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.